Olha que boa notícia eu trago! Já com recursos garantidos, teremos a construção de três novas creches, os novos centros de educação infantil, no Alto Bela Vista, no Belvedere e no Diamantina. E duas novas escolas municipais, uma no Diamantina e uma no Belvedere, beneficiando todos os bairros vizinhos. Ah, e claro, a conquista histórica da implantação do campus da UFLA em São Sebastião do Paraíso, com aulas, já no primeiro semestre de 2022. É motivo de grande orgulho, nos 200 anos de paraíso, trazer para vocês, vereador Pedro Delfante, trabalho parceiro e unido com o Executivo, visando o bem-estar da nossa população.